Gaúchão, Gaúchão 2019, semifinal, Caxias e Internacional. Como é que foi o placar? Caxias 1, Inter 2! O Inter ganhou 2x1. O gol do Caxias foi marcado por Foguinho. O Foguinho ainda tentou botar um Foguinho, mas não foi o suficiente pra queimar o Internacional. E os gols do Inter foi de Camilo e Jonathan Alves, né? Um golaço de Jonathan Alves, né? Então o Inter bateu o Caxias e saiu em vantagem na semifinal. O centroavante do Uruguai entrou e fez o gol da vitória colorada. Antes Camilo já tinha aberto o placar, mas o Foguinho foi lá e meteu fogo no jogo empatando. Deixou tudo igual. Ó, o Foguinho meteu fogo no jogo, né? Resumão que é que interessa. Vamos lá. Algumas semanas Camilo e Jonathan Alves não estavam nem inscritos no Campeonato Gaúcho. Na tarde deste domingo, os dois foram responsáveis pela vitória do Inter sobre o Caxias. No estádio Centenário, na primeira partida da semifinal da competição. Os dois anotaram os gols colorados no 2x1, enquanto o Foguinho foi tentar botar um Foguinho, empatou o jogo. O Foguinho descontou para o time de Pingo. A segunda partida da semifinal vai ocorrer no próximo sábado agora, às 16h30. 4h30, horário de Brasília, no Beira Rio. E aí a casa do Colorado, ou seja, o Beira Rio vai completar 50 anos desde a sua inauguração. Olha aí que legal, vai ser uma festa, né? O jogo pode marcar a estreia de quem? 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 Isso! Paulo Guerreiro. Ele foi um homem guerreiro, né? Muito... Não pegou bem, mas tudo bem. Paulo Guerreiro foi um homem guerreiro. Passou pelo que ele passou, problema de doping, ficou parado, né? Ele era do Flamengo, foi para a seleção peruana, foi pegando o anti-dope, voltou para o Flamengo. Aí o Inter comprou, joga no jogo, joga no jogo. Aí, quem sabe aí? Paulo Guerreiro aí, o homem guerreiro aí, né? Então pode marcar a estreia com a camisa colorada, já que a suspensão do centro-navante se encerra agora, dia 5. Antes, na quarta, o Inter vai enfrentar o River Plate pela Libertadores em casa. Ou seja, mudar a chave. Gaúcho, pluf! Agora, Libertadores, pluf! A famosa muda de chave. O jogador tem que pensar nisso. Senão ele está no jogo pensando que está no Gaúcho e não está. Está na Libertadores. Está na Libertadores pensando que está no Gaúcho e não está. Então, está aí. Essa semifinal tem um bom nível. E foi bem jogada na etapa inicial. Logo de cara, uma chance para cada lado. E os goleiros, Cetinho e Marcelo Lombi, pediram os gols. Né? Olha, como um gato. Miau! Miau! Assim. A partida foi equilibrada com bons momentos dos dois lados. Foi lá e cá. Pum! Pum! Vai lá? Toma cá. Vai lá? Toma cá. O Inter abriu o placar em uma sequência de cruzamentos. Mas dois minutos depois, Foguinho quis botar fogo na partida, quis botar mais lenha nesse fogo aí para acender o jogo e deixou tudo igual em um a um. Né? Então, está aí, né? O Foguinho empatou. Mas depois, quem foi lá? Quem foi lá? Jonathan Alves. Que ele não estava nem inscrito no Gaúcho umas semanas atrás. Mas o Uruguai entrou e mostrou seu valor na reta final. Ao aproveitar o lançamento de Neilton. Ele balançou na frente, gingou para lá na marcação de Thiago Salle. E terminou com categoria empurrando, assim ó, por cobertura. Pum! A bola aí, um toque sutil por cobertura. E marcou o gol do desempate, o gol do desafogo, o gol da vantagem na semifinal aí para o time do Internacional. Então, está aí, né? Foi um jogo aí meio pegado. Foguinho do Caxias botou fogo no jogo, chegou a empatar. Mas o Internacional conseguiu ficar na frente com Jonathan Alves. E com isso leva uma vantagem para o segundo jogo, né? Ele pode administrar essa vantagem. Olha, vantagem de futebol sempre é bom. O time, ou seja, o jogador não pode se apegar à vantagem e achar que com isso já está classificado. Não. Nós já vimos vários times com vantagem e de repente se acomodam e perdem essa vantagem. Ou seja, perde o jogo e perde um título ou perde uma chance de ir para uma final de um campeonato. Vantagem é bom? É. Mas a vantagem é para quando estiver acabando o jogo, se ela estiver acontecendo, então vamos administrar. E não querer começar o jogo já administrando essa vantagem. Ou seja, o Inter já entra em campo contra o Caxias no próximo duelo, no Meira Rio, já entra classificado para a final. Não é isso? Porque ele ganhou. Mas não pode achar que já estou classificado e tudo vai ser um mar de rosa. Do outro lado tem outros jogadores, tem o Caxias, está querendo botar água no chope da torna do Colorado. Mas vai ser um jogão também, né? O Inter nacional tem tudo para passar pela frente e ir para a final. Será, gente, que o Inter vai pegar o Grêmio na final? Será que o Grêmio passa? Vamos aguardar os próximos capítulos desse emocionante semifinal do Gauchão e de uma futura final do Gauchão. Valeu, galera! Obrigado!